Agora, pessoal, nós vamos para a geografia, a prova de hoje, as 20 questões de geografia que se destinaram aos alunos, aos feras que estão concorrendo, por exemplo, a cursos como direito, administração. Então, realmente, cursos de muita procura na Universidade de Pernambuco. Estamos aqui com a professora Amália Maranje e também com a Wilana e a Marcela, que fizeram prova de hoje, de geografia. E vamos começar com a Marcela. Gostou da prova, Marcela? O que achou? Achei a prova muito boa, ela estava bem diversificada. Agora, a parte de geofísico, achei mais puxada, mas estava boa também. Muito bem. Mas encontrou de tudo na prova? De tudo. Estudou, você encontrou lá. Isso é bom, não é? É ótimo. Quando a gente pega uma prova assim, que horizontaliza bem a programação, pega todo o conteúdo, isso é muito bom. E aí, Wilana, também concorda com Marcela? Concordo, achei assim o conteúdo muito diversificado, caiu a parte de geografia política, mas teve a predominância de geofísica, caiu muitas questões sobre clima. Hum, muito bem. E o nível da prova, você achou que foi dentro do esperado? Eu achei tranquilo. De médio a fácil. De médio a fácil. Muito bem. Professora Amália, aí, diante das colocações de suas alunas, foi o que você achou? Realmente a prova foi acessível, da mediania para fácil? Como foi que você sentiu a prova de hoje? Foi uma prova bem acessível. É o primeiro ano, com 20 questões, uma prova específica. Então, nós, no fundo, desejamos uma prova que seja mais exigente, mas que venha realmente com o perfil daqueles alunos que se prepararam. A prova, nós tivemos nove questões com imagens, isso é muito positivo, bem distribuída, como as nossas alunas disseram, as queridas alunas, mas algumas questões muito elementares. As meninas comentavam há pouco que a resposta, por exemplo, a de tectônica global, deveria ser exatamente o enunciado e o desenvolvimento mais nas alternativas. Então, precisamos que, no modelo da UPR, a prova seja de médio a difícil. Para quem trabalha, para quem estuda, quer ver esse envelamento por cima e não por baixo. Perfeito, perfeito, Amália. Então, foi uma prova que contemplou assim a maioria dos feras, não é? Teve, abraçou. Talvez o caráter seletivo dela, não é? Se puxasse para cima, talvez tivesse maior função seletiva. Muito bem, então, primeiro comentário, primeiras impressões. Daqui a pouco, a gente volta no próximo bloco com detalhes da prova de geografia. Até já.